A Fundação Arpazéns Vieira da Silva apresenta Vieira da Silva Pintura em Movimento Uma exposição imersiva, uma experiência sensorial, única e inovadora que alia a obra de arte com a imagem, movimento e o som A primeira exposição imersiva em Portugal dedicada à obra de um artista português A partir de 24 de junho No seu museu A partir de 24 de junho